Olá pessoal, Bruno Elani aqui mais uma vez, tudo bem? Então, eu queria compartilhar com vocês hoje a origem do nome WhatsApp, desse aplicativo bastante usado no Brasil e no mundo. Na verdade, ele nada mais é do que um trocadilho, pois WhatsApp se escreve dessa forma e nós sabemos que essa terminação tem a ver com app de aplicativos, né? E em inglês temos a expressão WhatsApp, que a gente usa quando vamos cumprimentar alguém. É uma espécie de uma gíria, normalmente pessoas mais jovens que usam. O WhatsApp, o WhatsApp, eu diria que o equivalente seria, sei lá, e aí, e aí, qual é, qual é? E é engraçado porque quando os jovens se cumprimentam, eles falam, e aí, e aí? Eles não falam, e aí, opa, tô bem, não é? O WhatsApp seria a mesma coisa, WhatsApp, WhatsApp, e aí, o que que pega? Ah, nada demais, WhatsApp, não mate. Ok? Então, a dica de hoje foi essa, espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam e compartilhem com seus amigos. Te vejo no próximo vídeo.